O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfumes e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés e enxugava-os com os cabelos. Cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está ficando nele, tocando nele. Pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu. Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu. Fala, Fala, mestre. Certo que, credor, tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivesse com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse. Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão. Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com as lágrimas e enxugou-as com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo em minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro. Muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs. Primeiramente, nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho já é bem conhecido de nós. Mas o que ressalta aos nossos olhos, aos meus olhos, bem dizendo, é como a pessoa humana tem a capacidade de julgar as pessoas pelo seu passado e pelas suas falhas. Isso acontece com qualquer um de nós aqui. É fato. Não adianta pensar ou dizer, ah, não, eu não faço isso. Faz, porque nós trazemos em nossa essência a concupiscência da carne, a tendência ao pecado, e principalmente o julgamento e a condenação. Um pecado que assola a comunidade. Veja, os fariseus haviam convidado Jesus e disse, se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Mas Jesus mostra a insondável misericórdia de Deus Pai. A quem muito é perdoado, muito é amado. E de fato, hoje nós sabemos que o amor não é amado, assim como Santo Agostinho nos ensina. Por quê? Porque se de fato nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, nós deixaríamos de lado as nossas misérias e as nossas falhas. Lutaríamos com todas as forças, contando com a graça de Deus, para que a tentação não se torne pecado na nossa vida. Por isso a igreja instituiu, por isso Cristo instituiu o ministério sacerdotal. Não vou me deter muito ao evangelho, mas nós vamos agora para a primeira leitura. Por quê? Porque o sacerdote é aquele que perdoa os pecados, que é chamado a acolher os pecadores, perdoar os seus pecados e a partir daí conduzi-los num caminho de santidade. Ou seja, a igreja acolhe o pecador, mas não acolhe o pecado. Por isso, a partir do momento que nós adentramos na igreja como pecadores, nós somos chamados a rompermos com uma vida de pecado, uma vida mundana. E a liturgia da palavra de hoje, precisamente na primeira leitura, nos leva a rezar pelos sacerdotes, para que estejam cada vez mais conscientes do carisma da ordenação sacerdotal que lhe foi concedido. Para que nós possamos estimar, como padres, nós padres, para que nós possamos estimar e cuidar da nossa intimidade com Deus e no serviço ao irmão. Se eu, como sacerdote, não viver uma vida de intimidade com Deus, na oração, buscando uma espiritualidade viva e encarnada, de nada vale o serviço aos irmãos. Como eu já dizia em outra homilia, porque é a partir da nossa intimidade com Deus, isso vale para qualquer pessoa, é a partir da nossa intimidade com Deus, onde nós experimentamos do seu coração um profundo amor, o amor esponsal. Algo que já não é tão falado dentro da igreja. É a partir do nosso amor esponsal para com Deus e do amor esponsal de Deus para conosco, que nós iremos, de fato, entender a dimensão da caridade e do serviço. Por isso, hoje, a primeira leitura nos leva a rezar pelos sacerdotes, aqueles que estão à frente do povo de Deus, para que tomem consciência do carisma da ordenação sacerdotal e estime o cuidado na intimidade com Deus e no serviço aos irmãos. Veja, Desculpa. São Paulo, se dirigindo a Timóteo, não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbítero. Mas é também, meus amados irmãos, preciso rezar pelos fiéis. Por quê? Para que possam estimarem, ou seja, estimar o carisma do sacerdócio. Sim, o sacerdócio é uma vocação, é um ministério confiado à igreja para aqueles que são chamados, mas aqui Paulo se refere a ele também como um carisma, como um dom, a qual alguns são chamados. E por isso nós também, além de rezarmos pelos padres, também precisamos rezar pelos leigos, para que possam estimarem o carisma do sacerdócio, para que possam apoiar aqueles que receberam com a sua oração, com a sua amizade, com a partilha dos bens necessários para a sua subsistência. Ao mesmo tempo que você leigo é chamado a rezar pela santificação do sacerdote, nós também precisamos rezar pela santificação dos leigos, para que eles possam compreender a dimensão do dom e do carisma sacerdotal. Onde o sacerdote, ele, a sua mão se torna o útero de Maria, onde ele traz a Eucaristia, o próprio Cristo, que se faz presença ali na Eucaristia, pelas suas mãos ungidas. Então por isso, quando nós formos julgar, falar mal de um padre, de um sacerdote, nós somos chamados, antes de tudo, a oração e a rompermos com a murmuração e com a reclamação. Nós somos chamados a olhar para o todo e nos questionarmos, mas de fato, o que será que ele está vivendo? O que será que ele está precisando? Mas infelizmente não é isso que acontece. Mas para que nós possamos entender isso, a instituição eclesial é carismática. O ministro em si já é um carisma, isto é, um dom espiritual, que o ministro recebeu e lhe foi concedido pela intervenção profética com a imposição das mãos. O sacerdote é aquele que é retirado do meio do povo e no dia da sua ordenação é devolvido ao povo para conduzi-los. Por isso, nós, em primeiro lugar, precisamos entender que o nosso ministério é um dom, uma vocação e que nós precisamos levar a sério esta vocação. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E o Senhor mesmo nos mostra que além da consagração propriamente dita, há o conferir de um carisma, isto é, de um dom gratuito e permanente que está em ti. É um dom que nos foi dado, que está em nós, que pode enfraquecer ou mesmo extinguir-se se não for cuidado e alimentado a partir de uma espiritualidade viva e de uma intimidade verdadeira com Deus. E também pode se extinguir a partir da falta de oração dos fiéis para com os sacerdotes. Para a falta de compreensão, para a falta de cuidado, para com a falta de zelo do seu paroco, do seu sacerdote. Então, por isso, nós somos também chamados a rezar e a cuidar dos sacerdotes, principalmente você leigo. Em termos teológicos, é o que hoje se chama a graça sacramental, aquela que dá as ajudas necessárias àquele que foi consagrado para um ministério na igreja. Em vista do cumprimento dos deveres do próprio Estado, assim como o padre, assim como o diácono ou assim como um sacerdote se o comum você leigo, que é chamado a rezar e a interceder pela igreja e pelos sacerdotes. São Paulo também recorda a Timóteo, homem tímido e reservado, que quanto mais se esforçar por ser modelo de virtude, porque o sacerdote precisa ser modelo de virtude. E outra, não se escandalize se um sacerdote não for esse modelo, mas em vez de se escandalizar, ou seja, diante do seu escândalo, reze pela conversão dele. Então nós, sacerdotes, somos chamados a sermos modelos de virtudes para os fiéis. Maior autoridade terá sobre eles, porque é a partir da minha santidade de vida que eu irei santificar também aqueles que Deus colocou na minha vida. Então é isso que São Paulo quer nos ensinar através das suas recomendações a Timóteo, a vida de santidade para o sacerdócio, a oração dos fiéis em intercessão para com eles e pela sua santificação e ao mesmo tempo a nossa oração pela santificação dos fiéis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, você pode fazer a sua oferta através do QR Code que aparece na sua TV ou acessando www.crube.cancionnova.com e ali tem as diversas formas de como ajudar a comunidade, ajudar o nosso ministério e também você que está aqui no santuário pode fazer a sua oferta nas caixas de oferta nos corredores. Vim o Senhor me ofertar a minha vida consagrar Quero renovar o meu sim Que tua vontade se faça em mim Renova sim Tchau 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 Tchau